Você confere na edição desta quarta-feira, 31 de julho, na Folha da Região. Expectativa de vida na região varia de 74 a 78 anos de idade e é mais alta que a média nacional. É o que revelam os novos dados do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O rapaz perde o controle de caminhonete, invade a garagem de uma casa no bairro Jussara, em Arassatuba, e atinge carro da proprietária. Por sorte, ninguém ficou ferido. Secretaria de Saúde de Birigui inicia nesta quarta-feira uma campanha para conscientizar os moradores sobre a importância do exame de próstata. Folha da região, todo mundo lê. Legenda Adriana Zanotto